Como eu falei, em 2015 eu tava lá no auge, 2014, e de repente, pum, eu era um merda, do nada de novo, tá ligado? E eu só, aquilo pode, deixa muito fudido, assim, um ano. Foi rápido. Isso me deixa muito, deixa você muito fudido, muito depressivo, cara. Você sente um merda, você não sente mais vontade de fazer nada, nada tem sentido, assim. Tu não quer ver um desenho animado pra se divertir, porque foda-se esse desenho animado, eu sou um merda, nem tinha que estar vivo. Você só quer dar vinho, né? Esse é o problema, o youtuber, ele tem uma doença que tudo vira vinho, ele quer dar vinho, tudo ele fotografa, eu acredito que todo mundo seja assim, tem um vício. Tem amigos seus dessa época, ontem mesmo o Venom postou no Twitter, eu interagi com ele, que ele falou que ele está insatisfeito com o que ele está fazendo. Eu juro, eu fico preocupado, eu fiquei preocupado com o Mítico, fiquei com o Monark, com o Venom. Então, quando a gente vê que os nossos amigos de verdade, a gente não tem um convívio, assim, eu não sou seu amigo de, ah, toda hora está na sua casa, mas a gente tem um respeito mútuo que é muito interessante, porque a gente veio das mesmas histórias. Muito sucesso, muita queda, volta de sucesso agora. Claro, o começo do começo, né? É, o começo do começo, é onde eles falam, aqui não tinha capim, a gente nem capim tinha, era um terreno vazio, né? Os seus amigos, o que você tem visto deles? Estou falando do Venom, do Feromonas, a galera, como é que aconteceu? Porque cada um está indo meio que para um lado, 10 anos depois, assim. É, eu acho que é natural cada um ir para um lado, né? Porque cada um é muito diferente um do outro e vai... Acho que aquele momento de games foi um momento que estava todo mundo alinhado naquela coisa e foi bom. O Venom, eu sei porque ele estava no Facebook, né? Fazendo live, ele está ainda lá, né? Deve estar, deve estar. Ele está insatisfeito, eu não sabia, eu não tinha visto. É, foi ontem mesmo, ele ficou insatisfeito com os projetos dele. Eu vi que o teu pai também deu a entrevista aqui no especial do Dia dos Pais, e falou que você teve uma época muito louca, que você foi para Portugal e ele não ficava... O que conta essa história aí direito para eu entender? Eu fiquei curioso para entender mais sobre essa história. Então, é... Você nem contava que você fazia sucesso, você estava um carinha lá no quarto, praticamente milionário, e nem seu pai nem sua mãe sabiam disso, né? É muito louco isso. É, eles sabiam, mas não entendiam. Sabiam, mas não entendiam. Eles não tinham a dimensão do negócio. Eles não tinham a dimensão. Ah, eu achei que você tinha perguntado esse negócio de eu ir lá visitar o Venom em Portugal. Ah, sim, então, eu fui... Seu pai falou que era uma fase complicada da sua vida. Não conseguia entender o porquê disso, eu fiquei curioso. É, a fase complicada é por causa da depressão mesmo, por causa da baixa do YouTube, tá ligado? O Venom foi um dos casos que falou para mim, pô, monarca, vem aqui, eu vou... Ele estava fazendo uns vídeos com os caras lá de Portugal, que eles estavam com uma casa, o Gato Galáctico participava na época. Sim, legal, nosso amigo Gato Galáctico. Sim, gente. Feromonas. É, o Feromonas não estava. Não, o Feromonas não estava na casa. O Gato Galáctico, o Ronaldo conversa com a gente. Fica um grupo. Gente fina, um abraço aí, Gato Galáctico. Precisa vir aqui, hein? É, sim, verdade, ele precisa vir para São Paulo, a gente marca. A gente, eu encontrei eles lá, inclusive, a gente teve uns momentos que a gente viu as estrelas juntos, foi bem legal, eles tinham uma casa bem legal lá, tinha o Tio Pi também, que é um amigo deles lá. Mas aí eu fui, o Venom estava com essa galera, ele estava indo bem, estava fazendo viu pra caralho, e eu estava desiludido com o negócio do YouTube, estava... Ele falou, vem cá, cara, olha o que eu estou fazendo. Aí eu falei, fui, porque no máximo eu vou pra Portugal, como bem pra caralho lá, Portugal da hora, revejo o Venom, e vou ver o que ele estava aprontando. E aí foi bom, foi um cara que me deu a mão no momento que eu estava meio mal, assim. O Leon também, na BGS, eu lembro dele falando, pô, cara, grava isso aqui, eu te digo os vídeos, os jogos que você tem que gravar, eu pago o editor pra você. Ele falou tudo isso aí pra mim. Você tem contato? Pode perguntar. Não, mas eu...